Salve rapaziada, eu sou Teco Reisman e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, para quem acha que a gente vai dar um rolêsão só o cano, e infelizmente vocês estão errados, rapaziada. Hoje, rapaziada, a gente vai fazer o teste da bexiga com a Hort, mano. Para quem não viu os últimos vídeos passados aí, a gente acabou fazendo esse vídeo da bexiga com a abelina, mano. Ficou sensacional, mano. A bexiga encheu demais, gente. Encheu um bexigão com aquela abelina que vocês estão vendo. Bem ali, ó. Sazonadinha quietinha. E, mano, foi muito top, surpreendeu. E hoje a gente vai aproveitar para estar fazendo também, mano, com a Hort, para ver como que vai ser, se ela vai estourar mais rápido, se ela vai conseguir estourar, se vai encher grandão, se vai explodir tudo. E, para isso, tem que deixar o Hornetão solcando, mano. Então a gente vai lá agora na Rua do Grau de novo, a gente deixou ela solcando. Vou chamar de novo o Pinatinho para ir lá comigo, né, mano. Porque a gente precisa de plateia, velho. Vou aproveitar e vou levar isso aqui, rapaziada. Aqui, rapaziada, eu tenho essa ponteira de escapamento que encaixa perfeitamente ali na Hort. Então eu vou colocar ela, porque a hora que eu chegar lá o escape já vai estar quente. Então eu aproveito, pego e coloco aquilo ali que vai estar frio. Não dá tempo para a gente ligar e funcionar o Hornetão e ver como é que vai ficar, mano. Então bora, rapaziada. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu vou pedindo para você ir se inscrevendo no canal, deixando aquele velho like. A gente está a uma 100k de inscritos, mano. Falta muito pouquinho. A gente já está com mais de 90. E vai me seguindo aqui no Instagram, mano, que é esse que está aparecendo aqui. E lá vocês ficam por dentro de tudo que está acontecendo e todas as novidades. Então bora lá para o vídeo. Chegando na Rua do Grau, a gente volta. Bom, rapaziada, já chegamos aqui na Rua do Grau. Eu e o Pinatinho de novo. Mano, hoje nem está gravador de vídeo, né? Já gravou os pés de vídeo, ó. Vocês podem ver que a gente está com a mesma roupa ainda. O bagulho está louco. Hoje nem tirou o dia para gravar, rapaziada. Então bora, Felipinho. Agora fazer aquele teste monstro com o Hornetão, mano. Vai ser muito massa. Eu já vim com ela só o cano. Aí eu trouxe um negocinho extra aqui dentro da bolsa para a gente pôr. Só que eu esqueci de trazer alguma coisa para a gente amarrar a boca da bexiga, rapaziada. Porque agora a Hornet não tem... Ah, acho que tem sim, hein? Ela acha que não tem um pano. Não vou conseguir amarrar. A gente vai preparar então as bexigas aqui. Mas vai fazer igual a outra. Primeiro vamos ver as bexiguinhas. Vamos ver se a gente vai conseguir encher as bexiguinhas. Se as bexiguinhas encherem, a gente enche o bexigão cheio de farinha. E como sempre, olha quem está chegando aí também. O bichão está bandido com o golzinho, hein? Ó, esquece. Está maluco. Falou, rapaziada. Chega de propaganda. Bom, rapaziada, bora para o vídeo então. Vamos preparar as coisas aqui e marcha. Bom, rapaziada, colocamos a primeira bexiguinha. Temos que ir logo que já está escurecendo. Olha como o céu está nervoso. Primeiro, liga na lenta. Felipe, não acelera. Só liga e deixa. Essa é a primeira bexiga, bexiga pequena. Vamos ver como é que vai funcionar. Mas é que a gente me ensinou. Vai. Caralho. Vai escapar? Agora é, velho. Dá uma aceleradinha. Sem graça. Cabelina foi a mesma massa. Mas vai lá. Espera aí, espera aí. Vamos arrumar outra. Vamos arrumar outra para a gente deixar perfeito. Ó, rapaziada. Agora a gente colocou duas bexigas, Manu. Uma por cima da outra. Vai, Felipe. Liga aí. E vamos ver como é que vai funcionar isso aí, trem. Caralho. Está escuro para a bexiga. Achei que ia ficar de dia. Ah, que bosta, viado. Isso é uma vergonha. Vergonha. A Belinda é bem mais top. Ah, Belinda. Eu tenho meio de emoção. A Belinda está bem mais legal mesmo. Pô, bem mais emocionante. Eu vou ter que segurar com a mão. Tem que segurar com a mão até explodir. Segura aí, segura aí. Bom, rapaziada. Agora sim. Agora vai. Vai. Marcha. Acelera. Agora o pai está no toque. É, estou achando que era... Deixando a lentinha por enquanto. Agora estourou. Não gostei. Não gostei. Bom, o negócio é ir para o bexigão então. É a parte legal do vídeo. Ah, os bexiguinhos não deram. Mano, é muita pressão. É muita pressão. Vamos colocar o bexigão então. Tcharam. Rapaziada, agora é a hora do bexigão. Os bexiguinhos não deu conta. O hornetão é muito forte. Abre aí, Felipim. A gente pegou um bexig... O bagulho é emoção, velho. É emoção de... Tipo, enchendo, enchendo, enchendo. Aí você faz assim. Vai estourar, tá ligado? Caraca, Viola. Olha o tamanho. O bagulho mole, Pinat. Olha o tamanho mole. Oxi, boy. Mano, ele é, hein? Ele é, ele é, ele é, ele é. Agora, rapaziada, olha. Eu vou colocar aqui. É isso aqui. Ligar ali. E vai ser na belina, ó. E vamos encher de farinha também. Igual na belina, ó. Com a sua ideia de pegar a farinha. É mesmo, é mesmo. Vamos filmar. Como é que pega a farinha. É mesmo, velho. Cadê a farinha? Aí, vai. Calibra. A ideia de pegar a molha é minha ideia. Oxi, boy. Vou derrubar a minha ideia, não, pô. Olha lá. Pega igual uma pazinha. Na verdade, teve três ideias. Você que teve essa ideia de pegar esse. Felipe, de colocar aqui. E eu de fazer uma pá. Três cabeças, pensa mais do que uma, né? Esquece. Já deu pra encher. Não, mas vai encher. Agora vai encher o bagulho. Eu acho que ela fica pesada. Ela pende pro chão daí. Foda-se. Não fala assim, cara. Tá bom, já. Bom, rapaziada, a gente vai ajeitar aqui na moto e já a gente vai. Cadê a farinha? Me dá minha farinha. Antes da gente colocar a bexiga. Boa, 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 boa. Vamos não fazer um bolo. Não, mas vai encher mais. Eu quero ligar pra ver o que acontece. Você vai cobrir de grande, quer ver? Que hora. Chega de aleatorismo, vamos ligar logo a bexiga. Não tem nada que fazer não, cara. Que legal, depois eu vou encher um montão. É, depois a prefeitura vai gostar disso aqui. Ah, choveu. Vai, Felipe, vamos arrumar aqui então. Olha como que ele entra gostosinho, grandão. Ó, esse é muito guio, mano. Tô falando na moralzinha. Amarração, esse aqui é de caminhoneiro, essa amarração aí, ó. Esse aqui é o nó de porco. Sei lá. Já era, filho. Eu acho que o teco vai ter que ficar segurando. De verdade? Eu acho que não ficou bom, não. Não? Pera aí, pera aí. Tá igual teu capítulo. Agora, rapaziada, olha o que a gente trouxe. Parapim? Não sei se eu vou usar. Mas eu vou tentar. Ah, vou usar, comprei e vim que usar. Esse cara aqui, ó, tá muito famoso, mano. Ó, ó. Comprou uma Hero 20. Vou colocar em 240 FPS. Depois vou tentar jogar uma câmera lenta. Desse bagulho estourando. Não sei como é que vai ficar aí mais. Por favor, não me julguem. Ô, você tá combinando com a sua moto. Você tá ligado, né? Sua roupa. Eu sei, você anda assim. Você anda combinando? Mano, o cara tem tanto dinheiro que ele comprou o tripé. O tripé dele é uma motorizada. Tá ligado? Bom, rapaziada, já deixamos tudo preparado agora. Agora é só ligar e ver como é que vai ser. Nosso tripé. Muito obrigado aí, Morish. Pelo tripé. Patrocínio. Ó o tripé. Vai, Fê. Liga. Liga e deixa na lentinha. Vamos ver como é que vai se comportar. Sai daí, moleque bom. Vai, liga. Deixa enchendo, deixa enchendo. Vai, rapaziada. Vai mesmo. Vamos ver o tamanho disso aqui vai encher. Tá. Vai encher devagarzinho, viado. Olha só, apanelhado. O tamanho que tá... Não, vai. Vai daí que vai estourar. Que massa, mano. Não vai. Tá fico. Olha o tamanho. Maluco do céu. Vai. Vamos dar uma aceleradinha. Não estoura. Não, pega, viado. Não, não tá muito grande. Não, pega. Sai daí, Fê. Fica, porra. Caralho, rapaziada. Olha o tamanho. Você tá maluco. Não vai estourar nunca. Parece só uma pirugona, velho. Caralho, vai estourar, rapaziada. Não dá o dólar do kit 6E. Mano, tá muito engraçado isso aqui. Vocês não fazem ideia. Ai, que horror. Isso que vai estourar. Tá fico, velho. Tá muito grande. Olha o tamanho disso. Mano, eu tô ansioso pra caralho. Eu não posso tirar em nenhum momento a câmera aqui de perto de vocês, velho. Olha o tamanho disso. Tá fico. Rapaziada, tá muito grande. Muito. Mas muito grande. Caralho, eu tô emocionado. Mano, tá maior que a moto. Tá bom, tá bom, dentro. Vamos ver, vamos ver. Caralho, tá vibrando. Rapaziada, o ônibus tá muito agudindo. Eita porra. Eita porra. O que é que a moto soltou? O que é isso? O que é isso? Hora dois tempos. Nossa, que longe, Alex. Acho que esquentou, daí começou a sair a tinta. Rapaziada do céu. Ficou muito top, mano. Ela ficou muito grande. Mas muito, muito, muito. Se eu olhava daqui, ela tava maior que a moto. Não sei como é que vai ficar na gravação. Mas eu te juro. A bexiga tava maior que a moto. Rapaziada do céu. Ficou muito top, mano. Gostei. Agora, pra finalizar o vídeo de chave de ouro, eu vou encher isso aqui de farinha agora, mano. Vou encher, vou encher. Vou encher só pra gente dar uma ligadinha e finalizar o vídeo com estilo. Bora. Vai lá, Felipinho. Enche lá. Nossa. Esse aqui é muito legal. Vamos. Bora, rapaziada. Sai daí, bum. Acho que não vai nem ligar, velho. Tanta farinha que tem. Você vai pegar em mim. Vai. Um, dois, três e... Ai, chegamos em um deus ouvido. Meu Deus do céu. Mas é isso, rapaziada. Filma aí, o Alec. Mas é isso, rapaziada. Mano, vídeo feito de novo, completizado, com sucesso. Deu tudo certo. Graças a Deus. A Hornet não deixou passar a batida belina. E é isso, mano. Vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, mano, vai deixando muito o seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui. Cheiro de pneu queimado, de baburado, alfurado. O cheiro de olivo entorrado. Eu quero um contenção do lado. Quem tira do miolo, eu vou destravar.